E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com um novo jogo E hoje galera, estamos aqui jogando Prime Scene Cleaner O simulador de limpeza de cena do crime Você pode trabalhar duro a vida inteira Mas às vezes eu não consigo ler o resto da legenda Quando uma pessoa luta para sobreviver, é fácil ficar desesperado Ok? Acontece que uma breve ligação pode ter o poder de mudar tudo Ai meu Deus, mas a questão é, você deveria realmente fazer isso? Será que a gente atende minha gente? Ok, eu vou deixar aqui no cantinho É... Alô? Senhor Kowalski Eu estraguei tudo Não, maldito senhor Kowalski Peguem as suas luvas de limpeza, peguem o detergente, o balde e vamos limpar uma cena do crime Eu estou aqui Kowalski Não, desculpe, eu precisei sair, eu tenho que ser cauteloso Pera, como assim? Você está falando sério? A gente tinha um acordo? Apenas vá ao apartamento 23 Eu escondi a chave perto da porta Você não vai perder, o dinheiro está dentro É, tchau Ai meu Deus Filho da... Ok Então a gente foi chamado para limpar Foi assim que você criou o seu filho, Paul Beleza, então estamos aqui nesse bairro sombrio E precisamos encontrar a entrada do apartamento 23 Aqui, abre Ok, a gente precisa abrir para o outro lado Bom, tem uma entrada aqui de serviço, parece Ô de casa Alguém aqui? Eu não consigo encontrar a entrada desse apartamento O que temos aqui? A chave deve estar aqui em algum local Está bem aqui, ó Ai, isso daqui não é uma chave, isso daqui é um dardo Eles vão jogar o dardo, vai! Para o imbecil sem cérebro que mora aqui Eu estou farto de você Farto de ouvir essa música hippie toda noite Farto de todos os seus amigos Com cara de pouco É, com cara de pouco amigo Batendo na porta E discutindo coisas em voz alta Você está tornando minha vida um inferno Ok É... Bom, parece que tem alguma coisa aqui atrás A gente joga aqui no chão Temos a chave, beleza Muito obrigado A gente coleta a chave Perfeito Apartamento 23 Bom, não... É, tá Eu ia falar que não parece que teve uma cena de crime Mas parece sim que alguém Foi assassinado por aqui, viu? Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui no local Ok Alguém tentou lavar um pouquinho ali Beleza E aqui... Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Ah, droga Eu não sabia que tinha me inscrito pra isso Ok A gente tem aqui um telefone Beleza Uma evidência Preciso falar com você A gente não pode fazer isso pelo telefone Não Não podemos Pare de se esconder E traga sua bunda aqui Calma, irmão Eu tô... Eu tô a caminho Ah, eu estou esperando Ok Agora um deles está morto E o outro está ferrado Beleza, beleza E aí? Por onde eu começo, minha gente? Tem muita coisa Bom, eu não encontrei um corpo ainda, né? Mas, ó Colete o pagamento Descarte os corpos Limpe todo o sangue Elimine o lixo Colete a evidência E coloque os móveis de volta No lugar E a gente tem outra evidência Um telefone Ah, pode chegar mais tarde Hoje à noite Desculpe Ah, porque você tem um encontro Algo do tipo Não, eu só vou comprar É, um pouquinho de drogas Tudo bem Te vejo amanhã Opa, beleza É, então eu acho que as drogas Não deram certo Viu, minha gente Ah, meu Deus Uma faca Beleza Opa Não é jogo de terror Não é jogo de terror Esse corpo está morto Tem aqui uma lista de clientes Beleza Pennywise Igor Diany Ok, pega isso daqui Bom, é Eu acho que é uma boa A gente começar a limpar, né Porque isso daqui Está sujo demais Olha o dinheiro Bom, não dá pra gente Já ir embora, talvez A gente precisa descartar Os corpos Ok Caramba, ele é pesado E agora? Acho que vou ter que colocar No meu porta-malas Beleza Pera, eu vou ter que descer Com esse corpo Ai, meu Deus Será que eu consigo Arremessar aqui da janela? Vai, mulher Ou melhor Vai, homem Passa aí no buraco Ai, meu Deus Beleza Está lá embaixo Está lá embaixo Está lá embaixo Ok Porque eu não preciso Ficar carregando o negócio Até aqui embaixo Certo? Olha Só funcionou Minha gente Esse corta-caminha E salvou um tempo Viu? Agora a gente vem aqui Bota o corpinho No porta-malas Ah Beleza Funcionou Ai, meu Deus Vocês estão vendo, né Gente O que que tem ali em cima? Eu vou abrir Ai, mulher Tudo bem A gente tem mais um corpinho Então Vamos levar ela lá Para o nosso carro É Minha gente Parece que tem outro corpinho Aqui em cima Beleza, garota Vem comigo aqui Vamos passar Eu vou levar você Lá para baixo Beleza? Será que eu consigo? Arremesso de corpo Vai lá, mulher E foi Ai, eu errei Tudo bem, tudo bem Mas tá perto, viu Tá perto Só preciso descer Só preciso descer Mas beleza, galera Agora que a gente pegou Todos os corpos Está na hora Da gente preparar Aqui a lavagem Vamos encher aqui O nosso balde de água Eu vou aqui Coletar o nosso balde Ah Pera Eu fiz certo Eu acho que eu fiz errado Eu fiz errado Beleza Bota aí Enche de água novamente E aí a gente vai segurar ele Certo? Não, não, não Não quero socar o balde não Eu quero segurar Isso, leva ele bem Isso, bem pra cá Perfeito E aí a gente vai pegar Aqui o nosso esfregão E vai começar A limpar esse trem, galera Vambora Beleza Aqui a gente precisa Pegar a nossa esponja Dar uma passadinha aqui Meu Deus Tem sangue na escova de dente Mas bom Vamos limpando É igual aquele joguinho Sabe? O House Flipper Só que aqui a gente está limpando Cena de crime pesada, minha gente E olha só, galera Depois de um pouquinho de limpeza Olha como é que ficou Tudo bem que agora A gente só precisa Botar as coisinhas de volta no local Então a gente arruma aqui os quadrinhos Perfeito, perfeito Bota aqui a mesinha de volta Isso daqui a gente deixa perto Aqui da poltrona Isso daqui deixa pra cá Esse daqui Ah Bom, eu acho que é outro sofá Onde que é esse negócio aqui? Bom, deixa ali no canto Esse daqui a gente bota Aqui de volta no sofazinho E bom, galera Parece que o meu trabalho Foi feito aqui no primeiro andar Eu só preciso mesmo Descartar esse lixo aqui Que foi todos os cacos de vidro Todos os pedacinhos quebrados Mas agora vamos Para o segundo andar A gente precisa coletar evidências Precisamos limpar Todas as pinturas de sangue E também tirar toda a sujeira Aqui desse local Então vamos começar Ai meu Deus Eu já tô com o negócio Todo aqui Cagado Todo sujo Pega o detergente Pera, tem diferentes tipos de detergente? Meu Deus, galera Esse cara aqui Ele fazia pintura com sangue Minha gente Vamos quebrar esse negócio aqui Quebra esse trem Quebra isso daqui Isso aí Seu psicopata Seu maluco Beleza Pega aqui o nosso negócio de lixo Vamos botar tudo isso no nichão Ok Tem mais outro pra cá Quebra esse negócio Beleza Dá mais um socão Quebra esse trem Perfeito Pega aqui o nosso saco de lixo Joga tudo fora Beleza Beleza Tá, o que mais falta? A gente ainda precisa descartar um pouquinho de sangue Ah não Tem mais outro aqui Beleza 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 Mais uma pintura de sangue Quebra esse negócio feio Quebra isso Vamos jogar tudo fora Beleza Joga Ok Tá, parece que a gente encheu mais um saco de lixo Então deixa ali no canto Pega esse resto Perfeito Tá limpo Agora a gente precisa ainda coletar mais evidências Isso daqui Tem foto? Ok Mais uma evidência Tá, falta mais uma evidência E aí vai ser jogar tudo fora Bom galera Tudo que eu preciso fazer agora é só jogar esse lixo fora E a gente precisa escapar desse local De uma vez por todas galera Então vamos entrar aqui E vamos escapar da cena do crime A gente limpou tudo Tem três corpos no nosso carro Tem vários sacos de lixo E a gente preparou tudo pra ir embora galera Então vamos vazar E vamos ver o que vai acontecer Qual história vai rolar E vambora A gente ligou o carro A gente vazou Alô, alô Chegamos em casa Beleza Encontra o seu telefone Abre sua árvore de habilidades Beleza Então a gente tem habilidades aqui E essa foto aqui A foto com o Paul Pera Esse daqui não foi o cara que matou a galera? O cara que me ligou? Tem um dog Ai Tem um cachorrinho Oi Dexter O que você tá acordado agora Meu querido Ai Cachorrinho bom Cachorrinho bom Bom garoto Bom garoto Pera, tão me ligando? Alô, alô Era meu telefone Fala comigo Senhor Kowalski Desculpa incomodar Mas temos boas e más notícias Ai meu Deus É agora hein É o que aconteceu Primeiro as más notícias O chefe do Rob Big Jim Descobriu o que fizemos E ele é o cara mais assustador Que eu conheço Ah não Mas aqui estão as boas notícias Ele não está nem um pouco bravo Na verdade Ele está tão de boa com o que aconteceu Que provavelmente vai te contratar Então Ai meu Deus Então é isso Boa sorte Pera, eu vou trabalhar pra um chefão da máfia agora? Isso é insano, Tyler O que que você me arrumou? Ai meu Deus O que que vai acontecer comigo então? Eu vou virar um mega profissional da limpeza de cena de crime? Ah Mas bom galera Eu vou aqui pegar algumas habilidades Eu vou inserir nesse vídeo por aqui Se vocês quiserem que eu continue com essa saga Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo galera Falou, bate aqui Tchau Fui